Como o ministro pretende combater as fraudes na Previdência Social, como as que foram registradas aqui no estado da Paraíba e defagradas pela Polícia Federal na operação Agendamento Virtual? Olha, meu caro Arthur, esse combate à fraude, ele tem que ser constante, intermitente e obstinado. E há realmente uma força-tarefa composta pelos integrantes da Previdência e integrantes da Polícia Federal no sentido de combater permanentemente essas fraudes. Há meses que nós temos quatro forças-tarefas dessas sendo levadas a efeito por mês, como eu já disse, para detectar e coibir essas fraudes e punir os criminosos, que, infelizmente, são raros os casos, graças a Deus, chegam até os gerentes de agências da Previdência. Mas, graças a Deus, nesse caso são muito poucos. E o que eu quero dizer é que nem temos, nós temos em vista sempre aqueles casos espetaculares de fraudes da Previdência que realmente não se repetiram. Mas as fraudes, as tentativas de fraude continuam, mas estão sendo combatidas com muita vigilância e com uma contribuição, claro, muito importante da Polícia Federal.